Sucesso total, a gente está em 14 capitais do Brasil, que são as 12 cidades-sedes da Copa e mais Florianópolis e Belém. Recife a gente está com casa cheia, apesar do trânsito, né, está um pouquinho complicado por causa da chuva, mas sucesso total. Hoje as pessoas vão sair daqui com um pouquinho mais de informação sobre o e-commerce. Legenda Adriana Zanotto